Tá agorizada, cestou! Não tinha iniciadozinho ainda O carro vazio Ontem fiquei vazio muito tarde, não deu tempo de carregar Daí cancelaram a carga Agora tô em busca de um milagre De uma carga Pra mim ir embora Tá doido Levantar com uns 500 caras e até agora nada Vamos ver o que vai surgir Espero que apareça o segundo acarrado É um top final de semana aqui rodado Não é doido É um top final de semana aqui rodado É um top final de semana aqui rodado Olha o guarda-reves Pendeu o Fuscão E só pra assistir o Alexandre Careta O rei da toco Eita porra, caiu tanto lá Aí que sai uma tocha de fumaça preta Tá doido Eita porra, cadê os caras? Lá naquela outra direita, eu acho, né? Pelo que ele falou, né? Por isso que eu te falei que era na última, né? Falou que era naquela, na última É E atrás? Vai, vai, vai E aí que é que ele gritou? Tá lá E aí, vai ficar de pouso tu hoje Olha 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 Onde? Ali Não fala filha da puta Ele falou, homem Não tirou o cara Não apanhar ainda Olha Olha Tem uma tinta apiazada Dando um grau Olha qual a placa dele O que que você tá arroiando? É Não quer nem ser vergonha, né? O ratinho, né? Todos os batateiros Ative o sininho e deixe seu like Deixa seu like e ative o sininho Só os batateiros aqui Ah, só os batateiros de poço Aqui vai ser... Nanico Qual é que teu nome? Guilherme Guilherme, ó Não é dos mais altos também, né? Não é dos mais altos É, também é dos altos mais altos O ratinho é mais alto que eu, né? É um... Que é um homão Troncado Troncado é um da presença, né? Troncado de presença Aqui, ó Olha É É Foch do chassi Olha aí É, é, é Os piatas andando em grau aqui no carro No carro, no tempo Mas da boa, dá, né? Que que dá, né? Não tá, né? Cadê o outro, negão? Legal não, tá aí Não, tá vazou Desse lado ali é só uma roda Vamos ver se ficou bom Ó Dá uma craleadinha Tá feia de vida Quezão, piada Ficou bom Melhor do que tava Temos aqui de ser põe no topo Acho que vou carregar só segundo ou amanhã Ou hoje, não sei, né? Vamos esperar Do lado do mar Não espetinho Toma uma gelada Chega Ó Antes eu fiz um videozinho aí Pra mandar um salve pro Guilherme E daí Não sei que que eu fiz Que eu botei no outro modo ali Câmera lenta E agora Vamos fazer um videozinho de novo Pra mandar um salve pro Filho do ratinho, né ratinho? É um salve aí pro Vitor E como é que é Vitor? Vitor de Souza Vargas Vitor Aí ó É nóis, Vitão Ficamos juntos aí ó Ele assiste todos os teus videozinhos lá do canal Salvezão aí ó Tem um aí com teu pai Descarregou Achou que ia ficar de pouso Mas não ficou Ele vai carregar segunda-feira A laranjinha lá no No ano Caberá Caberá Laranjeiro nato, né? E eu tô aí, né? De troco Só segunda também É nóis aí Tchau E aí ó O herói vai carregar Vai me abandonar O final de semana aí Hahahaha Nazarendo Vou embora Eu me lasquei ele aqui, né? Ansioso, sem carga Sozinho agora Tô lascado, né? Acho que ele vai sair por ali ó Pra ele filmar ele Queima morto Sem carga SOS Carradas Rodado em São Paulo Final de semana Meu Deus O negócio é ir ver Netflix e já era Estamos aí De uma roxinha no topo O patrão mandou Mandou descer vazio Já que não achou nada até agora Mandou descer vazio Se tivesse mandado descer antes Já que tem hoje Eu caí lá Agora Se eu caí lá amanhã Uma madeira Vamos ver o que que vai decidir Mandou erguer o eixinho Vem embora Tá eu Eu O Daniel O Claudinho E o Wallace Eu me boto caminhão aqui São Paulo Brasil Eu vou descer os quatro Certo Olha o caminhão lá pra carregar São Paulo tá com carga de medo Deus do céu Pô Não tem carga Nada 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 Não tem nada É É É É É É Mandei mensagem pros velhos Esses caras lá Ninguém não tinha nada Tudo é novo Não tava muito com carga E aí temos Temos indo embora fazer o zinho aí ó Fazer uma mediazinha E se botar pra casinha né Ninguém é bobo Pra não desfilar na Redes Que dia Ok 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 É É Era ou não era? Não era ou não era? Era ou não era? Era ou não era? Era ou não era? Não era? Não era? Não Vão dar nem? Ou não vamo? Vai lá Antônio vaiAlli com uma correspondence Mas o cara é preparado, que é uma garrafa. É muito bom, né? Agileza, moço. Quer botar a badaninha, eu tenho ali pra botar. Hã? Não tem emprego. Vamos botar a badaninha pra ele? O Guaralho tem de abelha. Não, negueba. Fala uma narração aí. Narra aí a nossa viagem, negueba. Na viagem ou na... Ah, na viagem eu não vou botar aí o... Pelo fecheiro. Ah, tá, meu Deus. Já todo... Geninha com a agência de cargas. Ai. Todo o baba-ovo do Geninha. Vambora vaziozinho. Né, Claudinha? Vambora vaziozinho. Outro nóia, ó. Meu Deus, só nóia. Tudo nóia, nóias.